É cruel a minha saudade, que eu sinto neste instante Recordando tão distante, o sertão onde eu nasci Recordando o rio verde, a cachoeira murmurante A floresta verdejante, que deixei longe daqui Vou voltar pra minha terra, vou matar minha saudade Pois na vida da cidade, eu não me acostumei O bom filho a casa torna, bem por isso estou de volta Vou bater na mesma porta, que um dia abandonei Minha alma de caboclo, se alegra e se encanta Quando a cigarra canta, numa tarde de calor Quando chega a madrugada, o sertanejo levanta Porque o galopando canta, é o seu despertador O caboclo, o sertanejo, é um herói desconhecido Porque não é promovido, com medalha e galardão Mas na luta do progresso, no Brasil de sua norte O seu braço rijo e forte, é o esteio da nação O seu braço rijo e forte, é o seu braço rijo O seu braço rijo e forte, é o seu braço rijo O seu braço rijo e forte, é o seu braço rijo